E estou de volta, Galeria da Blast! Aqui no Festival do Japão, segundo dia, em pleno sábado à tarde. Eu estou com a youtuber Poká! Uhul! Representando as Lolitas de Brasília. Ei, Poká, o que você está achando do evento? Eu já tinha desanimado de evento, sinceramente, em Brasília. Decaiu muito a qualidade. Eu vou desde 2000, muito antigamente. Mas está bem legal, sim. O que eu mais gosto do Festival do Japão é que ele é voltado para a cultura japonesa mesmo. Então você não vê só cosplay, enfim. Até porque o cosplay é o primeiro ano que tem algo voltado para cosplay aqui. Acabei de assistir as meninas que... As No Brand Girls, que são covers de Love Live. Amei demais. Muito fiel. Muito bom. Sim, as meninas são ótimas. São ótimas. E tipo, a Mari que faz a Hanayo, né? Ela praticamente mostra pra gente que tipo... Minha amiga anda de muleta barra cadeira de rodas desde que eu conheço ela, muitos anos atrás. Isso não impediu ela de dançar. Sim. A Mariana, ela faz um trabalho excelente. E ela manda muito. Manda. Mesmo com a deficiência nas pernas, ela vai lá e faz tudo. A você vendo? Todo mundo pode dançar. Todo mundo pode fazer o que quiser. Pode. Esse é o intuito do seu canal também que eu sei disso. Ai, que lindo. Já que eu acompanho. Uhul. E foi isso, galera. É a ideia da Blast. Terminamos aqui com a Poké. Mais tarde eu volto com muito mais. Oi, gente. Estou no caminho do festival do Japão. Aproveitando um caminho bem mais silencioso do que lá dentro. Fui no sábado e acabei voltando no domingo porque teve muita coisa que eu não filmei. E porque eu quero ver minhas amigas lançarem de novo. Foi lindo, foi mágico. Eu quero mais. Tá frio no Brasil inteiro, mas não em Brasília, tá? Aí você pensa, nossa, eu vou usar um sobretudo, um cosplay mais elaborado. Uma coisa mais ousada. Aí Brasília vem e fala não. Gente, se liga no tamanho da fila. O último evento que eu fui foi de games. Com apresentação de youtuber. Então tinha muito adolescente, muito adolescente mesmo. Mais da metade do público era adolescente. A maioria das pessoas que vem aqui é por causa da gastronomia japonesa, né? Mas eu fico pensando. Que tipo de pessoa vem comer e sai com o carro? Gente, eu perguntei. É mais pela publicidade mesmo. Tinha que ser muito rico pra chegar aqui. Vim pra comer o Yagisoba e sair com o carro novo. Meu Deus. Vamos. Tinho. Falando. Quão assim. Químicas. Tinho. O que é que ele faz? Ele é um robô terapêutico, ele faz companhia, ele responde a estímulo, se você faz carinha ele responde. Faz companhia e não dá trabalho. É, ele foi eleito pelo Guinness o melhor robô terapêutico. Que legal! Tá vendo? Isso você tem que arrumar, não é um cachorro. É, ele não dá trabalho. Ele não dá trabalho nenhum, tá vendo? É, ele não dá trabalho. É, ele não dá trabalho nenhum, tá vendo? É, ele não dá trabalho nenhum, tá vendo? É, com essa loja que eu aluguei as coisas no aniversário. Aqui o Dixit tava alugado. E olha aqui. Agora tem dois. Aí o que que eu fiz? Eu comprei essa expansão e inventei minhas regras. Porque é isso que eu faço? Talvez esse seja o meu talento, dá um jeito. O evento tá durando três dias já. Mas eu quis vir sábado pra ver minhas amigas dançando. E porque eu já ia tá arrumada pra gravar o vlog. Mas aqui estou eu. No segundo dia do evento, eu me arrumei tudo de novo. Porque eu gosto muito de vocês e ficou faltando gravar muita coisa. Oi gente, andando e falando porque... Consegui ingresso pra My Friends. O que que foi que eu fiz? Sentei e chorei? Não. Marquei cinema. E marquei liberdade. No meio do caminho pra liberdade, me chamaram pro festival do Japão. Como tava tipo o preço de ingresso razoável, eu acabei vindo pra cá. Sim. 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 Sim.